Eu venho de uma família pobre, de pau pérrima, não vou botar nem pobre, então eu tive que ajudar a minha família por um período, porque meu pai ficou ausente durante oito anos, e chegamos a morar em abrigo, essas coisas. Há três anos atrás eu tinha a sexta série. Foi no curso do cidadão que um professor de medicina, um aluno de medicina sai do curso de medicina e vai exercer a função ganhando R$ 1.200, R$ 1.300, ele achava um absurdo que o motorista de ônibus ganhasse mais do que... e que no gráfico da escolaridade do rodoviário era a sétima série. Ele estava falando comigo, tá entendendo? E naquele dia eu desci e fiz a matrícula para fazer o ensino fundamental, terminei o fundamental. E logo em seguida fiz o ensino médio lá na Transônibus e faço direito hoje, estou no segundo período de direito pela Unig. A minha mulher, ela foi a primeira a dizer não, porque é melhor eu estar dobrando, né? Porque dá dinheiro, né, cara? Entendeu? E um dos motivos da separação foi isso. Tem as pessoas que te ajudam, sabe? Mas tem algumas que... É interessante, né? Dez falando para você, estuda muito bem, mais uma falando... Pô, cara, não acho que está velho para isso, não. É uma porrada na cara, irmão. Eu gosto muito de filosofia, tá entendendo? A filosofia, ela fez abrir uma... Uma porta que estava... Como se diz, estava fechada, tá entendendo? Sêneca fala assim... Há olhos que estão tanto tempo na escuridão, que é o contato com a luz, ofuscam-se. Imediatamente voltam para a escuridão. Muito só acontece isso, né? Em contato, porque você trabalhar, estudar... Vou falar para tu, é difícil, tá entendendo? Eu pego 3 e 15 da manhã, tá entendendo? Eu chego da faculdade 11 horas da noite. Você não pode falar, eu não vou conseguir estudar. Pô, tem um montão de gente estudando. Na minha empresa tem um montão de gente estudando, sabe? E isso incentiva, porque você vê um fazendo, outro fazendo, né? Dizem que o homem é produto do meio, né? Entendeu? Então, quando você estuda, ela estuda, né? E você fala, uai, vamos embora, vamos estudar, cara. E eu acabo estudando, tá entendendo?